Música This week on Nations Business, we highlight to you the plight of some rural communities in the Northern Division that have been directly impacted by climate change, mainly through sea level rise. Música We will also bring to you the global spotlight of Fiji's presidency role on the upcoming COP23 conference in Bonn, Germany. Música Climate change is caused by climate change. Música Global warming has caused disturbing changes in Antarctica as ice melts, causing the rise in sea level, and somehow it is impacting small island nations in the South Pacific. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí 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 55-year-old Vilitati Masivou, the village headman, says they live in fear every day. 55-year-old Vilitati Masivou, the village headman, says they live in fear every day. 57-year-old Vilitati Masives, the village headmaster, says they live in faith. 59-year-old�니다. O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Mecima imbini a Navatu naquela na sengati. Taro, vinha, seiko a na sisi tigo ni... Na kakana ni waitu e na neto loma ni tigo tigo sena loma ni koro lingo leu. Na beka ketua sarawata, ketua sabengra vango na kena bini a Navatu. Na keena sengati medla kanambainiwa. Na keena taro vitigo na sisi bagayoi yao. Ni loma ni koro sena koro lingo leu. Na keena sisi bagayoi yao. Na nama ni koro. Na na nama ni koro. Fiji's presidentse role at the COP23 conference the Tuimali and his people are giving their support to the Honorable Prime Minister Foran Gimbayamurama. No iσαiga O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é isso? Obrigado. Obrigado. Por isso, eu costumava, talvez, duas vezes mais para o mar. Antes, nós costumava-se em todos esses lugares na Rhylândia. E isso foi ocupado por muito grandes casas, muito grandes bens. E também esse rio não era tão grande como esse. Era apenas um pequeno rio. Esse é o segundo rio que construímos para adaptar ao mar. E você pode ver os restos desses rios que foram colocados em pedaços, como eles foram colocados no mar hoje. Você pode ver os restos da minha própria casa aqui. Os postos da minha casa, os postos da cozinha. Esse é o meu bairro. Agora você pode ver a água que vem muito perto para a cidade. Nós pensamos que essa casa será nossa casa para sempre. Por causa da mudança climática, nós fomos forçados para mudar para a terra. Você pode ver a evidência do rio de rio de rio de rio de rio de rio de rio. Nós usamos de rio 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 de rio. E esses são alguns dos impactos do rio de 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 rio. Esse é o nosso novo local com 30 pais. E nós somos muito orgulhos de rio de rio de rio de rio de rio de rio de rio. Nós estamos sempre aqui. Nós somos forçados a mover por causa da gravidade. Nós somos forçados por causa da gravidade. Em termos de desastres como esse, isso sempre nos lembrou de um dos tempos que nós vivemos fora. Então, nós somos muito fortes de ser a primeira comunidade a ser relocado. E você pode ver que nós vivemos aqui e a nossa geração de rio 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 de rio. Nós somos muito importantes para que o nível de rio 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 de rio. Como parte do meu lideramento de rio na global front, a partir do ACO a conferencia e COP 23, eu would delikos que fique considerado em todo o ambiente. Look after the environment and I can assure you that the environment will look after you and your future generation. The success of development initiatives also requires proper and forward-looking planning. So to the community leaders and coordinators, Madalitikina, Turunhani Kaurau, please plan well and plan ahead. Strive to be productive and also to be resilient. Together we can make Fiji a better place for all. Now and into the future. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.